Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Stony. A conta digital chegou para todo mundo agora, é a conta da Stony e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Stony lançou a conta digital, você abre pelo aplicativo e você tem as funções de transferir, pagar, ver extratos, contatos na conta digital da Stony. Você faz tudo pelo aplicativo, bem fácil, bem rápido, você não precisa de maquininha de cartão, você não precisa ter um cartão da Stony por causa da maquininha. A conta digital da Stony não está ligada à maquininha e ao cartão da maquininha Stony, tá? Então você pode abrir a conta normalmente pelo aplicativo e ter as funções que eu vou mostrar para vocês conforme tela do vídeo. Gente, na opção transferir, você pode transferir para qualquer instituição financeira da Stony, tá? Então você pode clicar na opção transferir e transferir para qualquer banco caso você queira. Você tem a opção aí também de pagar contas, então você clica em pagar contas e você pode pagar contas também. Você pode verificar extratos conforme eu estou mostrando na tela do vídeo e conferir os contatos caso você queira criar um novo contato, tá? Você pode falar com um agente da Stony 24 horas por dia, basta clicar em fale com a gente e eles estarão disponíveis para vocês aí, tá? E clicando em cima do seu nome vai abrir a opção que é o número da sua conta, que é o banco 197, agência 001, tá? Aí você pode compartilhar os seus dados, tá? Você pode trocar senha, relacionamento com o cliente e verificar as tarifas. As tarifas, por exemplo, pagamento de contas grátis, transferir para a conta Stony grátis e TED para outras instituições R$4. Por enquanto você só tem essas funções na conta da Stony e o cartão que eu estou mostrando aqui em cima da mesa, ele não tem nada a ver com a conta Stony. Esse aqui é um cartão, na verdade, é da maquininha, tá? Então você colocando o cartão aqui na maquininha você pode fazer operações como outras maquininhas que tem por aí e essa da Stony é mais uma maquininha de cartão que eles têm. Como eu não estou falando dela, ela vem para cá então, fica só aqui na mesa o cartão Stony, que também não tem nada a ver, mas vamos deixar ele aqui em cima para ilustrar, tá bom? Então esta é a conta digital da Stony, ela é gratuita, você não paga nada para fazer ela e não tem manutenção nem taxas de inatividade, tá? É uma conta normal, como uma outra qualquer, tá bom? Então você pode abrir ela pelo aplicativo, solicitar a aprovação, sendo aprovado aí você terá a sua conta para você utilizar uma conta de pagamento, podemos dizer assim, tá? Você só pode por enquanto fazer transferências, pagar contas e conferir extratos. Neste primeiro momento só tem essas funções na conta da Stony. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da conta Stony, logo mais deve aparecer novas funcionalidades, como talvez um cartão para poder fazer saque nos caixas, por enquanto não tem, mas eu falei no chat, eles dizem que o pessoal está trabalhando para isso. Então vamos aguardar, assim que surgir o cartão Stony, a gente vem falar com vocês aqui no canal, tá bom? Pessoal, então vamos para os abraços. O abraço de hoje vai para o Fred Silva Collen, um grande abraço meu amigo. Shirley de Oliveira, um grande abraço. Nico Silva, um grande abraço. Fernando Jordão, um grande abraço para você também. Hércules Nunes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.